Sou do fado Ok, I found pizza, and I asked for a beer, the boy wants me to down a beer, so I'll do it. Oh, oh. Oh, my God. Estou muito ocupado Nem fadistas como eu sou Esta voz Estou conseguindo as palavras Estou sentindo a bar Eu tenho uma cerveja Estou com essa cerveja Eu pedi O que você recomendaria? E ele disse O que é isso É muito bom É muito bom É uma cerveja É uma cerveja É um pouco de uma cerveja É uma cerveja E por um tempo eu vou voltar para o hostel E fazer um bom dia e o Skip E estou pronto para o segundo-to-last noite Que é amanhã O shoutout crab foi bom Eu amo vocês . . . . . . . . . E aí O que é isso? Ele sabe o que é isso? Ele sabe o que é isso? Ei! Kim Ben-Bê! 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 Quem Ben-Bê! Amém. Amém.